Música Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Calan Moreira do canal do Calansauro Rex E eu vim falar a minha opinião sobre os visuais dos dinossauros da franquia Jurássica Esse visual é o melhor entre todos os dinossauros da franquia Jurássica O Tiranossauro Rex dessa franquia é muito lindo As cores desses tiranossauros são perfeitos em cada indivíduo Minha nota para o visual do Tiranossauro Rex dessa franquia é 10 Visual ótimo e cores bem diversificadas Eu gosto muito desses visuais desses raptores da franquia Mesmo que essas coisas nem sejam velociraptores O QUÊ? Pois é se você não sabia disso Saiba que na verdade os velociraptores da franquia eram denônicos o tempo todo Ou pelo menos foram inspirados no denônico Mas os únicos raptores que eu não gosto são os raptores da MantaCorp Porque eu acho que eles tiveram um papel muito genérico nessa franquia Eu dou uma nota 9,5 para os velociraptores Na minha opinião o Tiranossauro é o melhor dinossauro de Jurássica Voro de domínio Ele tem penas magníficas e uma coloração bonita Esse é um dos dinossauros que eu mais gosto Eu dou uma nota 10 para ele Agora vamos para um dino com visual que eu não gosto Eu acho o visual do Ceratossauro da franquia muito estranho e também muito feio Aliás isso para mim parece mais um Tiranossauro com 4 dedos na mão Braços maiores e com chifre no nariz Eu prefiro o visual do Ceratossauro do jogo do Jurassic World Evolution Que é lindo e melhor E também prefiro o visual do Ceratossauro cientificamente acurado Minha nota para esse visual é 4,5 O Giganotossauro da franquia na minha opinião tem um visual bom Mas essas osteodermas fazem ele parecer mais um Acrocantossauro do que um Giganotossauro E o pior é que esse visual ficou parecendo mais um visual de dinossauro terópode genérico de filme Então eu diria que esse visual do Giganotossauro é um visual mais ou menos Minha nota para esse visual é 6,5 Mano fala sério, vocês chamam isso de Tarbossauro? Isso obviamente é a filha da Rex com Zebi Pra mim isso parece mais um híbrido do que um dinossauro que é clone de um animal que realmente existiu E como um amigo me disse uma vez Aquela p*** é um Tarbossauro Minha nota para esse visual que graças a Deus não é canônico é 2,5 O espinossauro de Jurassic Park 3 tem um visual magnífico e muito bonito A cor dele é linda mas quando ele apareceu em acampamento jurássico parece que fez harmonização facial e deu tudo errado Parece que na ilha da Manta Cort não tinha dinossauros o suficiente para ele caçar E parece que não tinha peixes para ele poder pescar Que absurdo E eu digo isso porque ele tá muito magricelo Minha nota para o espinossauro é 8 O brachossauro do primeiro Jurassic Park tem um visual magnífico Já o de Jurassic Voro de Reino Ameaçado tem uma cor bela E eu gosto bastante desse visual Mas o de Jurassic Park 3 eu gostei da cor Mas não do visual O visual ficou feio Minha nota para esse dinossauro é 8,5 O Parasaurolofo é mais um dos dinossauros da franquia que eu gosto de todos visuais Eu acho as cores deles muito bonitas As minhas versões favoritas do Parasaurolofo nessa franquia São a de acampamento jurássico e a de Jurassic Voro de Domínio Minha nota para o Parasaurolofo é 9,5 Só não dou 10 Porque a franquia subestima ele demais Honestamente todas as cores visuais do estegossauro são ótimas Mas em base de visual o melhor é o do estegossauro do mundo perdido Porque aquele sim é um visual perfeito Esse visual não é aquele estegossauro com cara de cavalo ao invés dos lábios Ele tem um bico Dou nota 10 para esse dinossauro Para mim isso aqui nem parece um quentrossauro E sim um estegossauro com mais espinhos e placas diferentes Parece até que a Dreamworks e a Netflix estavam sem criatividade Quando foram fazer o quentrossauro para a série Mano eles simplesmente copiaram o estegossauro E modificaram o modelo para parecer um quentrossauro Minha nota propícia é 2,5 Bom pessoal o vídeo termina por aqui Se quiserem parte 2 É só pedir nos comentários Espero que tenha gostado do vídeo Se inscrevam no canal Compartilhem o vídeo e deixem o seu like E se inscrevam no canal